A igreja da Penha é bonita, ela fica num lugar lindo ali, cara. Só no Oxané 6270. Próximo aqui é a entrada da Mike Mike, tem um buraco que tá cheio de pedra solta. Próximo da Eco Eco. Isso, assim, tipo 50 metros antes da Eco Eco. Tente 6270, vamos chamar o fiscal de parte para realizar. Aí sabe o que eles vão fazer? Jogar uma aranha e um reboquezinho ali, ó. Vai jogar uma argamassa, aquela bem vagabunda. Cara, nosso país abriu as pernas para todas as estrangeiras mesmo, hein, Cintura. Alitalia. Cara, olha esse cedão da Alitalia com um guilete, velho. Cintura, olha que dia maravilhoso. Tá lindo o dia. É o dia de você levantar e agradecer ao Papai do Céu pela saúde para você contemplar. Isso é todo dia. Todo dia, Cintura? Todo dia. E tem gente que reclama da vida aqui. Só de você respirar isso daqui. Ó, deve ser do lado daquele gol lá, né? Dezessete. 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 Com o 1-605, vou manter a posição antes do viaduto. Cintura Martinho, vai manter a posição antes do viaduto o 1-605. Cara, é uma zona de número aqui, hein, Cintura? Cintura, 20. Olha lá, os galtos, os ônibus, tá tudo ali, olha. Tá acondicionado. Acho que não é não, acho que é ponto externo, acho que o cara pensou o papel e está inoperante. Paulo Galenão, bom dia, o Tanto, 3, 1, 4, 7, que está no Brasil. Tanto, 3, 1, 4, 7, bom dia, eu sigo o taxizinho a tango, o Mike mantém a posição antes do viaduto. Tanto, o Mike vai manter a posição antes do viaduto, o Tanto, 3, 1, 4, 7. A barriga do cara, setor. Meu Deus do céu, isso é nível Lufthansa, hein?